Música Fui em saizorze, tina ura nulo ressenhida, tenkissimu naha hode taumata mba nia alin nang lima no nia avó feto bai hira nia inang aman fila rikas ba mundo seluk Atau tendo conoba bai historiane, GMN prepara o na reportaza ngida Tu irmai, ita acompanha hamotok Música Familiya maksahene sanemangu nida Hamutok kuriya surde desafio saira de ti hamurishni Maluk sirah, agoradadau hau ya hela aldea manukati Suku kuelati leotelo, posto administrativo hatulia a hermera Iha fati ngida ni hakar conta histori ituan konabah Kondi sammuris bewaan nainin nebe muris sammuto hoa wufeto Tu irmai, ita acompanha hamutok Música Equipe GMN halubiazen us dilibam município hermera Posto administrativo hatulia a O distancie pese kilómetro rito nulo Posto administrativo hatulia a tohatene norona funsai zorzen ilian Lian nebe haksumikang, cleurona, lian nebe descreve kuma tambem no lian kusifu insai lian laikida Iha viazen ni, equipa tenki nil dalansira ni biha risko tamo punição estrada Iha posto refere, sidakusa alcatrão, uiha tempuda, difícil atupele ralo circulação normal Bangira ikipa toia familia nenye uma, abitante barak maghine iha neba igui zorzi Zorzi nudar uanda ulu ia familia Nia ia alinan lima, hanisan paulina, zoana, marsiana, cipriana, nuali iku konarang zulino, uidade tinasamu Dadaun ni, mamalinan lima, makhela usirnya bufeto falu, nebeha malusira ia tempu naku konaru Uma humedida pelo menos oito vezes seis metro quadrado Didi rohada, sala visita natom, nesla ida hodihá mistuda Quarto rua, no kama laia kusau, da purkik ida, didi rohau nola ia harisfate Iha quarto rua, dibe didi rohau, nebe facilmente ani beletama Udi provoca maliri, iha tempukala, iha tempukala, iha tempukala Dela ruma, si da difícil ato toba, tamba udantama iha quarto lara Zorzi nye bufeto, huni alin fetosira, toba ia hadakida Enquantu, Zorzi huni alin mane, nahedet aikabela, iha rai, no taka holona Udi say sira, niha toba fati Maski kondisan quarto simples, Zorzi ni quarto ia ortori ida Udi say ane sa motiva sa ida, ba niya, mo familia, ato continua harohan banema roma Zorzi ha kutu nestudu kleurona, banhira, niha to ia quarto ano, escolaridade Hafuini nye aman mate, Zorzi lor lorom, tenki ba serviço, iha tos, udi sustenta familia Sita saan idane, agrava liutan, banhira, si da niha inan mate, iha tina riunrua, cronolore sin tonu Tama kondisan ekonomia familia la suficienti, nyal in feto ida, tenki helah ronitiu balu iha gleno Udi continuu a estudo, enquanto Zorzi tenki mai capital o de serviço, iha construcau ronitiu . Apa ande mate, goranditinan hati ler, amafi mate neda auke, amafi mati ladauk O que é isso? O que é o que é o que é? Eu sou a gente que se tornou a política em relação à qualquer tipo. Mas o amor, eu sou eu, eu sou eu, porque eu sou eu, 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 eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. A CIDADE NO BRASIL A gente não se vê que a gente vai estar fazendo isso no meu avião. A gente vai sair daqui do meu avião. Certo, eu não vou sair daqui do meu avião. Quando eu morro, a gente vai sair daqui. Eu não vou sair daqui. Amém. O que é que a gente não vai viver em casa? Quando a gente não vai viver em casa, a gente não vai viver em casa. Quando o homem dizia, o homem dizia que o homem estava morrendo, não tem uma estressão, porque quando o homem estava morrendo, a gente não tinha um homem que se lembra. O homem estava morrendo. A gente não estava morrendo, A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não tenho dito o que eu não tenho. Eu não tenho certeza de que o que eu vou fazer. Eu não tenho esperança. Eu não tenho optado para o que eu não tenho. Eu tenho que usar para o que eu o que eu vou fazer. Eu tenho que usar para o governo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL